Olá, para quem não assiste esse vídeo, hoje temos aqui mais um vídeo de Super Mario World Adventure Heroes 2, o que provavelmente deve ser o último vídeo, eu acho, porque tem essa fase chamada Perfect Run, que eu tô com um ligeiro medo dela, mas vamos lá, vamos ver o quão perfeito pode ser essa run aqui. Assim como o nome dessa fase sugere, isso será uma corrida perfeita com o Mario pequeno, então corra e também pule, ah tá, no caso ele tá sugerindo que é uma corrida perfeita devida a ser com o Mario pequeno, beleza, então vamos lá, não, oxi, tá bom, tá bom, tá bom, vamos com mais calma, vai. Essa fase aqui, essa fase, essa fase você não pode se ferrar não, é, acho que essa aqui é a fase mais difícil do Adventure Heroes 2, se não me engano, então tem que tomar cuidado, vamos lá, tá, cuidado, opa, tá, vou ter que tomar muito cuidado nessa desgraça dessa fase aqui. Ah, mas foi, mas foi, mas foi, ah, tranquilo, nossa senhora, tava aqui, meu Deus, vai ser impossível essa fase, foi fácil pra caramba, acelera aí. Fácil demais essa fase, meu Deus, manda outra, vai, manda outra que, pega esse bônus aqui de esgramento, beleza, vamos lá, Maple Tree Way, isso aqui é a fase do Mario Kart, Mario Kart Wii, talvez essa fase seja até mais difícil, eu acho, que a outra, o Perfect Run foi mais fácil do que eu pensava. Time's Enemy do The Two Ways, acho que é mais difícil, The Two Ways 2 é mais difícil que o Adventure Heroes 2, não. Ah, eu não quero nem ver quando começar a fazer série do The Two Ways 2. Ah, vai ser tanta sofrência, vai ser muito sofrimento, bicho, muito sofrimento mesmo, não quero nem ver. Aê, passa essa fase aqui logo. Vamos brincar de passar fase agora, vamos lá, a brincadeira agora virou a brincadeira de passar fases. Vamos lá, Rainbow Road. Como sempre, né, Rainbow Road aqui, se não me engano, era Rainbow Road também no Adventure Heroes 1, não sei, agora não vou me lembrar exatamente. Eu sei que vou pegar, coletar o máximo de itens que eu puder, né. Tá, cuidado, Dudu, Dudu. Não, 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 amigo, o que você tá fazendo? Ah, meu Deus do céu. Eu quero passar essa fase aqui do jeito bonito. Não, não, não. É, não. Não dá, né? Não dá, né? Não dá, não quer, não quer passar de jeito bonito, não. Quer... É, 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 é. É isso aí mesmo. Tá, pega essa desgraça aqui. No. Toma aqui, ó, só pra se sofrer. Sofre aí. Nossa, caiu bem no, berimbau do seu, dordival. Dá uma cuidado aqui. Posso simplesmente passar essa fase voando, mas acho que é legal apreciar o trabalho que o Rodrigo teve para colocar cada bloco individual nessa desgraça. Acho que os dois anos que demorou para fazer a hack foi basicamente o Rodrigo colocando os blocos individualmente aí, né? Porque não é possível. Demora que deve ter sido para fazer essa desgraça aqui. Podia ter pegado uma pena ali, mas, né, dá para pegar aqui também, beleza. Se fosse um The Two Ways, cada um desses aqui ia dar um poderzinho bem bacana. Essa fase aqui não é tão difícil assim não, se eu falar a verdade. É só ir com calma e sutileiros aqui, sutileiros, 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 nem sei o que falar. Eu já perdi a língua portuguesa do meu cérebro. Vou passar aqui coletando as moedas loucamente. Awesome! Beleza! E bate aqui para pegar uma vidinha. Finalizando o fucking Adventure Hills 2. Yes! Finalizei o Adventure Hills 2 aqui em série. É isso aí. Abre aqui, entra aqui. Iremos parar de volta no mundo 1, né? Ou no segundo mundo, depende. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos que assistiram essa série aqui, né, bicho. Eu sei que eu demorei pra caramba para fazer o finalzinho dela, mas eu estava com preguiça de ver o outro save aí. Estava no dilema. Se eu perdi alguma fase aí, me desculpem, mas é só vocês verem as lives, né? Eu gravei o Adventure Hills 2, que lá eu faço 100% bonitinho, caso eu tenha perdido alguma coisa aqui. Mas enfim, é isso aí. Falows! E fui! Até a próxima série! E aí E aí